48 horas acordado, isso é cachorro, magro, fitness, sem carteira assinada, isso é cachorro, magro, fitness, e o mano Michael Douglas... E aí galera, beleza? Oi pessoal, esse programa é dar atenção pra vocês, é... Burst, Burst Fire, Burst Fire, sei lá como é que é aí, é a primeira vez que eu tô jogando, eu realmente aí não manjo aí da parada, eu não sei como é que joga esse jogo, que é aí pra ver como é que era, eu realmente não sei como é que é que joga, eu realmente não sei como é que joga aí, tá preparando, o que que tá fazendo, eu não sei, essas bolinhas, pega a caixa de energia e ataca a gente, alguma coisinha, eu realmente não sei como é que funciona esse jogo, eu vou pegar essa bolinha, eu vou pegar isso aqui, Eu realmente não sei como é que funciona esse jogo, vou esperar aqui acabar, Ah gente, essas bolinhas quando começam, acho que é de onde que a gente quer começar, Vê se pula, Nossa, vai te de cara, Aqui pula, Ai, que medo Não tá O que você quer? A cuia não tá lá não Pô, eu pego, peraí Só tem uma pequenininha Já pego Tá bem Você tá de bom? Daqui a pouco eu vou lá, peraí Daqui a pouco eu vou lá Só testar aqui Só testar isso aqui Não, não gosto Entrar aqui nessa bagaceira Carinha que eu sou, que bom Então, né? Carinha que eu sou, que bom Vamos ver se a gente consegue, né? Eita carinha que não morre. Ai, Deus do céu. Então, aqui é parceiro, não. Não sei se é parceiro. Ah, não mato não, pô. Só morro. Ah. Como assim, tio? O cara me matou? Ah, isso aí é normal? Tá, a missão foi lendo. Mexi over. Outra missão, vambora. WTF? WTF? Como assim eu desci de bala nos caras e não mata? É, o negócio tá bruto, galera. O joguinho parece que é bom aí. Esse joguinho parece que é bom. Vamos ver o que que deu aqui. Eu desconecto o server, mas é isso aí, galera. Eu vou embora aqui. Eu espero que tenham gostado aí. Eu vou voltar com esse jogo pra vocês. Mas é então. Muito obrigado por assistir. Se gostou, deixa aquele like que eu vou estar voltando com ele. Até a próxima. Não deu pra jogar muito aí. Porque tá dando um certo lag. Eu vou ver o que que é. E vou ver o que eu consigo aqui pra nós. Mas beleza, então. Até a próxima. Valeu e fui!